Música São objetos de todos os tipos, todos feitos à mão. Peças bem trabalhadas e que precisam de dedicação para serem confeccionadas. O artesanato é uma arte antiga, que encanta os olhos de quem vê e revigora quem faz. Maria Inês é artesã há 20 anos e relembra que desde criança já mostrava o que queria. Começou quando eu tinha 5 anos de idade. Minha avó fazia crochê e eu ia passar as tardes com ela e acabei aprendendo a fazer crochê. Tecidos, bonecos e bolsas. Mais de 40 artesãs estão com diversos trabalhos expostos e à venda em um shopping de Uberlândia. A intenção das artistas é oferecer novas opções para os consumidores. Programa que faz parte do projeto Empreender, da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, a CIUB. A gente sente uma satisfação enorme de poder criar alguma coisa e a pessoa agradar daqui e comprar. Então vai esse carinho embutido aí no que a gente está fazendo. Variedade é o que não falta. Em outro shopping da cidade, uma feira de artesanato da Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, está com mais de 900 produtos à venda. Projeto que valoriza o trabalho do artesão há 7 anos e que é promovido para conseguir recursos financeiros para a entidade. Eu montei na minha casa um pequeno artesanato. Nós começamos com 4 pessoas e hoje nós estamos com 30. A gente trabalha durante o ano todo, toda quarta-feira, da 1 às 6 da tarde e resultou nesses produtos que vocês estão vendo aqui. O artesanato, além de ser um meio para conquistar a renda financeira, envolve outros vários benefícios, como o exercício para a mente e também para o coração, o trabalho social e de caridade. E nós temos também uma equipe que está me ajudando na minha casa, que são esposas de Rotariano, do Roter Clube Uberlândia Sul, que vem agregar alguns produtos e mão de obra com a minha equipe.